E aí galera, salve! Hoje o vídeo é mostrando a estrutura aqui da bateria eletrônica que eu estou fazendo Pra quem quiser saber mais detalhes sobre isso, continue aí no canal, se inscreve, deixa o like aí E continue acompanhando os vídeos aí que eu vou estar mostrando passo a passo aí A parte de estrutura, a parte de... dos pads, a parte eletrônica, beleza? Ó, aqui no vídeo aí eu vou estar deixando a lista de materiais pra quem quiser copiar, fazer corretamente, igualzinho a essa Eu peguei algumas ideias na internet, mas só que dessa daqui eu não consegui achar não na internet, do estilo que eu montei aqui Eu, tipo, peguei as ideias e fiz na medida que eu queria Essa bateria aqui, ó, aí vai estar a medida tudo certinho O que gastou de material, de cotovelo, T, o cano por si E também o... eu esqueci o nome, o estampão Estampão T, os T's Os cotovelo, o que gastou e a medida de... ou a medida de cano que eu gastei As medidas vai estar tudo aí, no vídeo aí, eu já tô mostrando aí E aqui é o seguinte, pessoal Ela de... A altura, ela tá com metro, né? Então, ela tá bem mais estreita do que uma bateria convencional tradicional, agora essa daqui, ó Essa daqui tava montada e eu peguei ela e fui tirando as medidas, tipo, a altura do chimbal, que eu ia querer aqui E que eu ia pôr aqui, entendeu? Aí, vocês... eu pus aqui o banquinho, só pra simular mais ou menos Eu pus o banquinho e o pedal ali Porque aqui eu já fiz tudo certinho Banquinho Aqui vai a caixa Chimbal Tom 1 Tom 2 Aqui eu tô vendo se eu vou pôr um cobel Ou um condução Aqui vai o surdo Condução ou prato de ataque Prato de ataque Entendeu? Aí fica a disposição de cada um Cada um que vê qual que convém mais Chimbal aqui eu falei, eu acho Não Chimbal, eu acho E o bumbo, eu vou adaptar ele aqui, ó Beleza? Aí, pessoal, essa estrutura de bateria eletrônica Você já escreve no canal aí, deixa o like aí, continuar acompanhando aí Ela ainda tá branca, porque eu só montei ela Não colei nenhuma parte Então eu posso desmontar ela tranquilamente Fechar ela, ela fica bem estreitinho pra transportar Pra transportar de boa, não rolando nenhuma parte ainda Tá tudo só encaixado Aí aqui eu só vou bolar Aí vocês vão acompanhando aí no canal Vou bolar os pads, vou bolar os pratos Entendeu? Parte do bumbo Vocês vão acompanhando aí Só pra adiantar eu vou fazer ela com o sistema de módulo do Arduino Mega Beleza? Se eu não tô enganado é o Arduino Mega 2560 Se eu não tiver errado Falou, pessoal Essa é a estrutura E continua acompanhando aí o canal aí E até o próximo vídeo aí E até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.